Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde E agora eu quero dizer pra vocês o seguinte Teve um inscrito que perguntou se eu estava querendo influenciar usando máscara Pode ter certeza, quero sim Quero que todos vocês se cuidem, né? Usando máscara de proteção E só lembrando, não é modinha isso que eu estou fazendo não Aqui em Salvador é obrigatório o uso de máscara, tá? E se você tem interesse de usar essa máscara bonita aqui que eu estou usando Parece, né? É uma máscara toda estilosa Inclusive super confortável, não machuca a orelha E aqui é reforçado, tá? Nessa parte aqui das narinas Super reforçado E aqui é um tecido que é suplex, tá? É um tecido que protege Dessa bosta que a gente está vivendo aqui agora, né? Que é esse vírus maldito Então essa máscara aqui protege É uma máscara reutilizável E se você tiver interesse de ter uma máscara dessa aqui Entre em contato com o Grupo Aquarius Então, meu beijo pro Grupo Aquarius GrupoAquarius.com Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link e os dados de contato do Grupo Aquarius E aí entra em contato com eles Essa máscara é muito confortável mesmo Ela tem esse... Olha que legal esse aqui O corte Todo perfeito E realmente protege, pessoal Protege legal E eu estou me sentindo muito mais confortável Do que a outra máscara que eu estava usando Então se você tem interesse de ter uma máscara dessa aqui Entre em contato com o Grupo Aquarius Tá aqui na descrição O endereço e todos os contatos E é isso, pessoal Aqui em Salvador tem que usar máscara dentro do carro, tá? Na rua, dentro do carro, nos estabelecimentos Então não é moda, não E mesmo que fosse moda Se for uma moda E influenciar as pessoas a se cuidarem Com certeza eu vou fazer, tá bom? Bom, vamos lá Deixa eu ler a pergunta aqui do inscrito E a pergunta é do Elvio Adrenalander Olha que nome legal, gente Adrenalander O Elvio aqui, ele fala o seguinte Me chamo Elvio E já conversei com você por outro e-mail Moro em Montes Claros Norte de Minas Gerais É mais ou menos É 1.030 km de Salvador Na ocasião Disse que queria fazer um registro com você Em uma próxima viagem a Salvador E ainda quero Mas agora Deve ficar Para o fim desse ano Seguinte Comprei uma Lander 250 2019-2020 Esse novo modelo Comprei em junho Julho de 2019 Com a intenção de que seja minha moto Por muitos anos Acontece que comecei A passear com ela Inclusive fui até Camassari Cidade vizinha sua Aí uma viagem Um fim de semana praticamente E pretendo aumentar esses passeios Para 2021 Estou escrevendo um projeto Para uma viagem Ao Uruguai E tenho feito esse projeto Para minha landoca Petrusca Mas a dúvida não poderia deixar De me afligir em algum momento E sinceramente Estou perdido nessa dúvida Devo fazer upgrade Para uma moto maior Para esse projeto Ou vou na minha moto Mesmo Dentro de seus limites Vi e recebi a proposta De pegar uma V-Strom 650 Ano 2010 Mas está com uma quilometragem Muito alta Mais ou menos 120 mil quilômetros Também tem outras motos Que me interessam bastante E perdendo o conforto financeiro Poderia até me arriscar Motos como a NC750 A X A CB500X Entraram na dúvida também Além disso Fazer esse upgrade Me tiraria bastante O conforto financeiro Que tenho E que está encaixando Bastante No projeto Do meu passeio Para o Uruguai Outra coisa Só tenho a moto Como meio de transporte próprio E piloto ao melhor estilo Tio Chico E aquele da risada E aí Chicão Qual a sua opinião? Admiro muito o seu trabalho E curto bastante seus vídeos Você realmente tem sido referência Para a galera do motociclismo Me ajuda aí Forte abraço E vamos firmes Para rodar bastante Depois desse momento passar O Elvio Do Adrenalander Olha que legal esse nome galera Adrenalander Bom, vamos lá Toca Pessoal, eu estou indo no médico agora Estou indo no meu oftalmo Para tentar fazer uma cirurgia De emergência Agendar, né? Vou fazer uma consulta agora Com o meu oftalmologista Tentando aí Na semana que vem Quem sabe Não sei se eu vou conseguir Uma cirurgia de emergência No meu olho esquerdo Vocês sabem que eu tenho catarata No olho esquerdo Para quem não sabe Eu tenho catarata E eu perdi a visão do olho esquerdo E eu preciso fazer essa cirurgia Com urgência Porque está difícil de enxergar No olho esquerdo E o meu olho direito Também já está começando A iniciar a catarata E é uma catarata precoce Eu tenho 41 anos E de acordo com Os exames que eu fiz E conversas Com alguns especialistas Foi porque eu usei Corticoide quando criança E algumas pessoas Existe um estudo Que algumas crianças Que usaram corticoide Acabam tendo Na fase adulta Adquirindo Catarata precoce E foi o que aconteceu comigo Então estou com catarata Nos dois olhos Isso não é legal para mim Atrapalha meu trabalho E agora estou tendo que fazer Isso com certa urgência Então torçam aí por mim Para que eu consiga Fazer essa cirurgia Tem a questão financeira também Tem a questão do plano de saúde Que não cobre, tá? O plano de saúde não cobre Infelizmente ele não cobre Nenhum procedimento E nem a lente Ele cobre uma lente nacional Que não é boa E eu tenho que botar Uma lente importada Enfim Torçam aí por mim O meu cirurgião é muito bom E agora eu vou ver Se existe uma janela Para fazer Essa cirurgia de emergência Eu estou indo lá Exatamente para isso Vamos lá Elvio Você sabe que Uma das coisas principais Para se fazer Uma viagem Principalmente viagem de moto É planejamento E grana Então cara Você está com a moto nova Eu particularmente Não vejo necessidade Nenhuma de você Trocar de moto Eu já vou dar logo A ideia do vídeo Não aconselho você A vender sua Lander Nem trocar por uma Vestron Não vejo necessidade Até porque Essa Vestron Ela está muito rodada 120 mil quilômetros Não que a moto Não Não vale a pena Mas cara Com certeza Você vai ter Algum tipo de De reparo mecânico De manutenção preventiva Para fazer nessa moto Afinal de contas É uma moto De 120 mil quilômetros Rodados Outra coisa Por mais que você queira Uma moto mais potente A exemplo da CB500X Ou Da NC750 Que é excelente As duas são excelentes Inclusive para viagens E a viagem solo Que você quer fazer É excelente Só que Como você mesmo disse Você está com O orçamento aí Todo planejado Para a sua viagem Com a sua Lander E aí cara Eu não vejo motivo nenhum De você não fazê-lo Com a Não fazer essa viagem Com a sua Lander Por que? Só vantagem Primeiro Você já está com a moto A moto é nova E é o que eu digo aqui Para todo mundo Não Façam operações Em tão curto espaço Você comprou a sua moto Ano passado Para que desfazer da moto? Não vejo motivo Você vai perder muito dinheiro Nessa transação Por mais que você consiga Uma moto aí Vamos supor Uma CB500X na troca E você dê a diferença Porque sua moto está nova Mesmo assim Você vai ser afetado Na questão Do seu planejamento financeiro Cara E para uma viagem Isso é essencial Junto com todo o planejamento Da viagem A questão da grana É muito importante Para que você faça Uma viagem tranquila Você tem que ter Suas reservas E sinceramente Cara A Lander Vai lhe atender muito bem Já vi muitos relatos Mas muito aí Sabe que tem muita gente Que já viajou De moto 250 aí Para todo canto Aqui da América Latina E não faz feio Não faz feio Então Elvio Vai com tua Lander Cara Não tenha medo não Não precisa de CB500X Não precisa de NC750 Mesmo sendo motos excelentes Agora É muito importante Que você respeite O limite da sua motocicleta Respeite o seu limite E o limite da motocicleta Respeitando O limite de carga dela Então Faça um estudo legal Para você saber O limite de carga Da sua moto E também Muito cuidado Para você não botar Muita parafernália Botar muita parafernália Na moto Botar muito ferro Para passear Para você não prejudicar A sua ciclística Então Na Lander Que é É a mesma coisa Digamos assim Da Teneré Claro Com exceção Do conforto Que a Teneré tem E da autonomia Você pode colocar A bolha Você pode colocar Os afastadores De alforje Que vão dar Uma litragem maior Para você colocar Os alforjes Muito cuidado Para não colocar Aqueles alforjes Gigantescos Porque pode atrapalhar E vão atrapalhar A sua ciclística Eu tinha pensado Até em colocar Isso na minha Vestron No projeto Cruzando Fronteiras Não está descartado Eu colocar Aqueles alforjes De 40 litros Mas Eu sei Que isso vai atrapalhar Muito a minha ciclística Então eu tenho pensado Muito em colocar Alforjes De 22 litros De 21 22 litros E se você Meu querido inscrito Minha querida inscrita Tem interesse De buscar Um alforje Desse De 21 22 litros Ou aqueles De 40 Da GIV Entra no Canal Das motopeças .com.br Está aqui na descrição Canal Das motopecas .com.br E lá vocês vão achar Vários acessórios Inclusive Afastador de alforje Então é Todos esses acessórios Que eu estou falando Para você colocar Na landa Você vai achar No canal Das motopeças Então eu vou colocar Aqui Está aqui no card Entra lá Você tem desconto Se você colocar O O Cupom Chico Sepúlveda Caixa alta Todo junto Chico Sepúlveda Você vai ganhar desconto Todo mundo ganha desconto No canal das motopeças Então é Canal Das motopecas .com.br Vocês vão conseguir Comprar esses acessórios Para motos Com preço legal Então é Vai lá Porque tem acessório Para landa Protetor de motor Afastador de alforje Principalmente Esses alforjes laterais De 21 e 22 litros Da Jive Recomendo muito Cara E provavelmente Esses acessórios Que eu vou utilizar Tá Na Na Vestron Eu já falei até Com o pessoal Do canal das motopeças Para poder disponibilizar Esse Esse alforje De 22 litros Para a gente Poder testar Aqui E mostrar para vocês A qualidade Desse alforje Porque Ele acaba sendo Mais interessante Do que um alforje De 40 litros Então pensem nisso Tá Pense nisso Elvio Para você Colocar também Aí Eu acho que Vale a pena Você também Pensar Elvio Em fazer Se você Colocar muito Peso Colocar um Reforço Tá De quadro Eu sei que A Lander Não tem mais Esse problema De trinca De quadro Nada disso Mas cara Vale a pena Você fazer Um reforço De quadro Se você For levar Muito peso Na moto Tá certo Agora galera Eu queria pedir Para vocês Deixarem aqui A sugestão De vocês Para o Elvio Na minha opinião A Lander Atende Ainda mais Sendo uma viagem Solo Eu faria de boa Com a Lander Essa viagem Até o Uruguai Inclusive Eu e o Barbosa A gente tem uma viagem Para 2022 Foi adiado Para 2022 Seria para 2021 E a gente vai Com moto De 150 cilindradas Galera Só para vocês Terem ideia Moto de 150 cilindradas A gente vai fazer Uma viagem brutal Exatamente Porque a gente Quer mostrar Para vocês Que uma moto De baixa cilindrada A gente vai Para qualquer lugar Tá bom Mas deixa a opinião De vocês E eu queria muito Que você Meu inscrito Minha inscrita Que tem experiência Em viagem Com moto De baixa cilindrada Com moto De 150 125 250 cilindradas Deixe aqui O seu comentário E o seu relato De viagem Coloca aqui Para o Elvio Se inspirar E deixar de ter Esse receio De viajar Com a moto 250 Numa longa distância Fazer essa aventura Tá bom Um beijo para vocês Até amanhã Se cuidem Usem máscara Tá aqui Essa máscara aqui Quem tiver interesse GrupoAquarius.com Tá aqui também Na descrição E também Se você tiver interesse De peças Para as motos Vai lá No canal Das motopeças Que vocês vão achar Tem umas novidades legais Que eu vou mostrar No decorrer aqui Do Do canal Tá bom Beijo para vocês Todo dia tem live Pessoal 22 horas live Com personalidades Do Youtube Do motociclismo Vocês vão conhecer Muita gente legal E também vão saber Mais detalhes Dessas pessoas Dessas personalidades Um beijo para vocês E até amanhã Valeu E me desejem sorte Preciso fazer essa cirurgia Beijão pessoal Tchau 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 Tchau